Ó, Marina Rui Barbosa está recusando novos papéis, vai recusando, assim, não gravo, não quero? Então, ela tá acostumada a emendar trabalhos, né? E aí agora tá recusando convites pra novelas e séries, tá dando um tempo aí pra descansar a imagem. É aquela coisa, né? Ela tá vivendo, ela já disse aí que tá vivendo o pior ano da vida dela, ela não foi fácil pra ela esse ano, ela teve, ficou depressiva, ela precisou fazer terapia. Aquela história dela ser acusada como pivô da separação da Débora Nascimento, do José Loreto, abalou muito a Marina. O José Loreto é o beiço. É, o beição, é. O bocão. Uma boca bonita a boca dele. Você acha bonita a boca dele? Acho ele bonito, o Lombardi acho ele feinho, mas acho ele bonito. Lombardi, você acha minha boca bonita? Fecha na minha boca. Lombardi, minha boca. Não, não acho não, não acho não. Acho que você tem uma bocaça. Não, a boca dele é ok, vai. É, você acha linda? Dá um beijo nele, meu. Ai, gente, exagero. Eu ok, a boca dele. Você fez preenchimento? Não, mas vou fazer também. Ah, é? Vai ficar com aquele lábio de Angelina Jolie? Sério? Vai? Aproveita que amanhã minha voz volta. Tá tudo certinho, 10 a 0 pra você. Bem, e aí? Marina, rouba a bosa e negou. É, ela tá, vai ficar um tempo aí agora, já tá recusando. Usando um papel atrás do outro aí. Aí eu fico pensando, o que vai ser da televisão brasileira sem ela? Não, mas quem deve tá gostando é o marido, né? É o marido, né? Você não contou aqui que ela casou e mais ficava trabalhando do que ficar com o marido? Agora teve uma época de descontar. Você tem que parar de ficar... Ela fica igual... Eu tenho mania. Tem uns plásticos bolha, né? Adoro, tem plástico bolha. Ela fica assim, toda hora assim, ó. Isso aí é o sistema nervoso. Para de fazer barulho. Eu não tô com o sistema nervoso. É isso aí. Reclamou? Reclamou. E aí, eu tenho um ponto aqui e ela fica assim. Aqui, ó. Ó, ó. É, isso aí. Deixa eu te contar aqui. Uma época, a mãe, a mãe do Xandinho Negrão, né? O marido da Marina Rui Barbosa, virou pro filho... Isso que me contou foi uma pessoa próxima da família. E falou assim, nem parece que você é casado. Porque a Marina tá sempre trabalhando com campanhas, não tem folga pra nada, né? O marido pra cá e pra lá, pra lá. Então, agora... É bom que agora ela tá cuidando do casamento, né? Ainda mais que ele é rico. Ela gosta de homem rico, então... Meu pai, Fabíola. Você é... Não é, gente. Você... Pô, e quem casa com pobre? Como é que faz? Então, e aí? Ela gosta. É direito dela gostar. Mas toda mulher gosta de um homem com din-din. Eu não ligo pra isso. Porque eu acho que eu gosto de trabalhar e ter meu dinheiro. Mas ela também trabalha. Ela também trabalha. Mas elas gostam porque elas não precisam pagar conta, entendeu? Tá bom. Se ficar comigo, tá lascado. Porque é tudo meio a meio. Tá certo. É pra dividir mesmo. Esquece.